Bom, nós temos três padrões dentro do transtorno de processamento sensorial. Transtorno da modulação sensorial, transtorno de discriminação sensorial e o transtorno sensorial de base motora. O que a gente encontra mais nas crianças com transtorno do espectro autista, mais literatura, mais artigo, mais referência, é o transtorno da modulação sensorial. Não quer dizer que os outros também não estejam relacionados. Mas, então, nós vamos ficar aqui mais falando do transtorno da modulação sensorial.